O que é o Gonçalo Andes Bandarra? Ora, Gonçalo Andes Bandarra, para além de ser uma figura que existiu e que teve um processo que ainda hoje se pode consultar, teve um processo na Inquisição, porque ele foi julgado pela Inquisição, Bandarra tem também algumas lendas aderentes à sua figura. E há suas características sibilinas, de adivinho, de vat. E uma delas, prendes com o Banco do Eco, que fica perto do local onde nós estamos. Nós estamos praticamente junto ao Parque Municipal e numa das entradas do Parque Municipal há um banco em pedra, Banco Munta, digo, que se chama o Banco do Eco. Chama-se o Banco do Eco porque em determinada altura, quando não havia esta profusão de habitações, quem gritasse daquele sítio recebia o eco da sua voz. E nesse Banco do Eco, os amigos de Bandarra quiseram pregar-lhe, digamos, uma partida, entre aspas. E essa partida foi colocarem uma pequena folhinha de papel numa das arestas do banco, para saber se ele daria conta dessa folha de papel. E esconderam-se à espera que ele viesse. E ele senta-se no banco, como muitas vezes se sentava, porque ele era um sonhador, era um profeta, como se costuma dizer, tinha os seus sonhos proféticos, e era nesse isolamento que ele escrevia, porque ele sabia escrever as suas trovas, embora nunca as tivesse publicado. Ele mal se senta, levanta-se, olha para o céu, olha para o chão e diz, alguma coisa aqui se alterou, ou o céu baixou ou a terra subiu. Porque há aqui uma diferença qualquer. E ajoelha junto ao banco e vai à fresta onde estava escondida, à folha de papel e encontra. E os amigos realmente ficaram admirados desta, desta, digamos, forma de adivinhar a partida que eles lhe tinham pregado. E aí 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 Tchau, tchau.